A idade do sol, a noite foi molhada e os jogadores do Flamengo resolveram usar a velha tática, chutar de longe, tentando aproveitar a bola pesada e o gramado úmido. Um bombardeio ao gol de Adriano. O ABC também tentou de longe, parecia mesmo a melhor maneira de chegar ao gol. Desde o começo do jogo a gente vem tentando, explorando bem os espaços vazios, então é ter um pouquinho mais de calma que a nossa equipe vai conseguir fazer o gol. No primeiro tempo as bolas passaram perto, no segundo tinha uma trave no meio do caminho rubro-negro. Jônatas e Luizão de cabeça quase marcaram. Daí pra frente, gols perdidos de parte a parte. Mas de tanto insistir, o Flamengo acabou premiado. Um teixinho e o gol. O autor, Ronaldo Angelim, zagueiro, que foi resolver lá na frente o que os atacantes não conseguiam fazer. 1 a 0 Flamengo. O rubro-negro leva a vantagem de empatar no jogo de volta, no próximo dia 5 no Maracanã. Agora tem a cabeça, esperar o jogo de volta, saber jogar acreditado e também fazer um bom jogo lá no Rio de Janeiro.